Vamos lá! Meio dia e 14, começa agora mais um SBT e você seja muito bem-vindo. A casa é sempre sua, estamos aqui todos os dias por sua causa aí, viu? E o programa de hoje tá muito legal. Você já precisou trocar lâmpada aí da sua casa e já ficou em dúvida do que fazer? Porque a gente vai comprar lâmpada. Gente, tem tanta lâmpada nova, né? Tanta tecnologia, a gente nunca sabe. Será que se eu comprar essa daqui, ela vai clarear o suficiente? Será que se eu levar essa outra, eu vou ter um consumo menor de energia e vou economizar? E aí, hein? Que lâmpada escolher? A gente vai saber hoje no SBT e você. Hoje também tem dica de artesanato muito bacana. E a gente vai falar também dos nossos pets, dos nossos animaizinhos lindos. Porque quem tem pet tem que cuidar. E ó, carrapato, pulga, verme, parasita. Gente, tem que ficar de olho mesmo, viu? Porque os bichinhos sofrem. Então a gente vai saber hoje como cuidar deles, tá bom? E tem mais. Hoje é dia de quê? Hoje é dia da caneca da mira. Olha ela aí. Você aí de casa pode ganhar a sua caneca, gente. Com a sua caricatura. Caricatura dos seus filhos, das crianças. Ai, você que escolhe, tá? É só ficar ligadinho no programa o tempo todo. Vão aparecer três palavras, uma em cada bloco. Você já sabe, né? Mas se você ainda é a primeira vez, preste atenção. Uma palavra em cada bloco vai aparecer aqui embaixo. Você anota as três palavras, elas vão formar uma frase. Você manda no terceiro bloco, no nosso WhatsApp. A primeira pessoa que mandar com o nome completo, a cidade que mora e a frase correta, vai ganhar a caneca. É presentinho do nosso programa pra você. Combinado? Então valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. E hoje, não posso deixar de falar também e prestar nossa homenagem aqui, 19 de abril. Hoje é dia do índio. Então, bora lá. Vamos ver que matéria linda que a gente fez. Hoje, 19 de abril, é o dia do índio. Essa data foi escolhida para comemorar a cultura indígena em homenagem ao primeiro congresso indigenista interamericano, que ocorreu em 19 de abril de 1940. O objetivo deste congresso era reunir os líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano e zelar pelos seus direitos. No Brasil, esta data foi oficializada no dia 2 de junho de 1943, com a assinatura do então presidente Getúlio Vargas. Quando os portugueses chegaram no Brasil, estima-se que existiam 5 milhões de indígenas, divididos em 1.400 tribos. Hoje, não passam de 900 mil, de acordo com dados do IBGE. Vamos proteger os nossos índios, não é verdade, gente? A cultura indígena é a coisa mais linda do mundo. Então, fica aqui a nossa homenagem do SBT e você a esse 19 de abril. E 19 de abril também é um dia muito especial, porque hoje é aniversário do nosso produtor Rodrigo. Então, palmas para o Rodrigo, uma pessoa muito querida que entrou aqui no SBT Interior. Ah, porque tem um último aí, né? Último filhote adotado por mim e por nossa equipe. Uma pessoa incrível, uma pessoa que nos ajuda muito, que tem um bom humor todos os dias. Uma proatividade excelente e que só agregou na nossa equipe. E, além de tudo, é um querido também por todos, né? Então, um beijo, obrigada por todos os dias, tá? Ele tá chorando aqui no meu ponto aqui, ó. É, coisa linda de mamãe. Depois te almoça, gente, tá bom? Bom, vamos conferir os prêmios do SPCAP, gente? Você aí em casa que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, dá uma conferida aí, ó. No primeiro prêmio tem um Moblike, no segundo prêmio mais um Moblike, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio uma S10 cabine dupla pra você. Então, aproveite, hein? Porque ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. É só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 22, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Boa sorte pra você. Bom, o nosso assunto de hoje, um deles, né, são os nossos pets, nossos bichinhos que a gente tanto ama. Às vezes eles estão lá quietinhos, né, você fala, puxa, acho que não tá muito legal. A gente sente, né, às vezes até de olhar no bichinho, a gente vê no olhinho dele que eles não estão bem. Às vezes comer alguma coisinha que não caiu muito bem, mas pode ter algum outro probleminha. E um deles, que é muito comum, são os parasitas, gente, os vermes, né? Então vamos ver, vamos identificar quando que o nosso bichinho, o cão e o gato podem ter parasitas. A Mayara Carter, a doutora veterinária, tudo bom, linda? Obrigada por ter vindo. Oi. É comum o animal ter o parasita, o verme, doutora? É muito comum eles terem os vermes, tanto cachorro filhote, gato filhote, como adultos. Certo. E normalmente gera vários problemas, tanto de absorção de nutrientes, pode ter vômito, diarreia. O animalzinho às vezes fica com pelame, mas começa a cair, fica seco, tá? Começar no cachorro, primeiro. Você que tem cachorro aí em casa, presta atenção nesses sintomas, gente. O primeiro deles, ó, falta de apetite, vômito e diarreia. Pode ser sintomas de verme. É muito comum, tanto em filhotes como adultos. Normalmente esses sintomas a gente encontra mais em adultos, já com uma infestação de vermes que não é controlada há algum tempo. Eles têm verme porque eles ficam cheirando e pondo o focinho e a boca em tudo, doutora? É por isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Eles conseguem ingerir os ovos ou até às vezes inalar os ovos dos parasitas no chão, na terra, às vezes nas fezes de outros animais, às vezes recontaminação dele mesmo, das fezes dele, ele se recontamina. Olha, então tem que ficar de olho. Mais um sintoma do cachorro, fadiga, anemia e desfalecimento. Ele fica moadinho, então? Fica. Acontece mais pela fraqueza mesmo, pela falta de absorção de nutrientes, porque os vermes acabam se alimentando de todos os nutrientes e ração que o animal se alimenta. Então ele tem realmente a fraqueza, gera anemia, porque ele acaba perdendo sangue por isso. Entendi. E o próximo sintoma, tosse e dificuldade respiratória. O que é isso? É bem comum. Tem alguns tipos de vermes que se alojam em outra parte do corpo, não só no intestino, mas é muito comum, às vezes, que o animal apresenta tosse, dificuldade respiratória, é bem comum mesmo. E quando que eu percebo que isso não é um outro problema e não é verme? Só com a consulta veterinária? Só com a consulta. Porque pode ser alguma coisa que ele comeu? Pode ser qualquer outra alteração. Então realmente precisa passar pelo check-up, fazer os exames de sangue, às vezes é necessário o exame de fezes, ultrassom, precisa mesmo passar por atendimento. Ok, agora você que tem gato, muda um pouquinho, viu? Olha aí o bichano. Vamos ver o primeiro sintoma. Pele seca, pelo ácido e quebradiço, é isso, doutora? Sim, é muito comum, mas em gatos filhotes mesmo. Porque aí a gente pega aquele gatinho de rua, que tá desnutrido, tem a pelagem toda feia, com o pelo caindo, é bem comum. É o verme, o parasita que pode causar isso? Normalmente é, a maioria das vezes é. Muito bem. Aí a gente pega com o abdômen abaulado, aquela barriguinha inchada. Só tem barriga no gato, né? De filhote mesmo, é bem comum. E aquela barriga é toda parasita que tem ele dentro, né? Você fala, ai que bonitinho, tá gordinho. Tá gordinho nada, né? É verme, é verme, gente. Outro sintoma, em gatos jovens, o atraso no crescimento e em gatos adultos, o emagrecimento, é isso? É aquele mesmo problema dos cachorros, é pela desnutrição mesmo. Porque o verme acaba consumindo toda a energia e nutrientes que o animal precisa. E tem mais os sintomas, abdômen inchado e dor na palpação. É, a barriguinha que a gente falou, a barriguinha inchada mesmo. Eles acabam ficando, é muito comum em filhote. A gente, em adulto, a gente não vê aquele abdômen igual o de filhotinho. Mas acontece mesmo e ele tem muita sensibilidade e acaba doendo. Tem diarreia associada, vômito associado. Muito bem. Depois, então, a gente vai saber o que a gente tem que fazer, né? Quando que a gente vermifuga, se é no filhotinho, se tem que vermifugar sempre um cachorro adulto, um gato adulto também. E até a gente, não sei, né? Se tem contato com ele, se a gente também precisa. Combinado, doutora? Tá bem. Então, eu vou pedir pra você sentar um pouquinho, que agora eu vou falar do meu outro assunto e eu já volto a bater papo com você. Porque, olha, aconteceu na minha casa esses dias. Fui escolher uma lâmpada. Meu Deus. A hora que eu cheguei na loja, muita lâmpada. Muita lâmpada. Aí você vai fazer o quê? Você tem que pedir ajuda pra alguém, né? Porque você quer economizar. Ao mesmo tempo, você quer clarear o seu ambiente. E ao mesmo tempo, você quer que fique bonito. Não é? Então, eu vou conversar com o meu convidado aqui, que é o Paulo Fantinato, engenheiro elétrico. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo jóia? O Paulo vai explicar pra gente a evolução da lâmpada. Pode dizer assim, né, Paulo? Porque antigamente era aquela lâmpada que tinha aquele fiozinho, né? Que vira e mexe queimava, a gente via de longe assim. Isso mesmo. A gente balançava, né? Pra ver se tava queimado. Essa lâmpada não existe mais? É uma lâmpada semelhante a essa. É. Que era de bulbo, né? Ela tinha uma molinha lá dentro. Isso. Essa lâmpada foi proibida nas suas últimas unidades em 2016 pelo governo. Essa daqui é uma lâmpada com uma outra tecnologia. Ela veio pra substituir aquela? Ela substitui aquela com um consumo um pouco menor. Tá. Ou seja, ela reproduz as cores como aquela, né? Porque a lâmpada incandescente é a que chega mais próxima da reprodução de cores do sol. Certo. Que era aquela lá. É, que é 99% da reprodução de cores do sol. Já as outras lâmpadas não têm esse percentual, em torno de 80% ou até menos, tá? Essa é ela? Então, essa daqui substitui aquela incandescente, porém ela tem uma eficiência melhor. Só que em comparado a uma lâmpada compacta, fluorescente ou uma de LED, ela ainda é, vamos dizer, considerada uma gastona. Então, vamos lá. Determinados ambientes, você pode utilizá-la quando você necessita de uma reprodução de cores bem fiel. Por exemplo, um local onde você vai fazer uma maquiagem. Você precisa que tenha uma boa reprodução de cores pra que fique. Olha, fica rica. Porque você faz a maquiagem e não está no sol. Tá. Então, você faz interno. Pra esse ambiente é recomendado essa lâmpada porque quando você sai num ambiente claro, você tem a mesma sensação. Não muda. Não muda nada. Na hora que eu for escolher lá, Paulo, eu vou querer o quê? Economizar. Certo. Eu vou querer clarear. Certo. E economizar não só no consumo, mas também na lâmpada, né? Porque tem umas lâmpadas que são caríssimas. Mas, você tem que fazer essa conta que o Paulo vai ajudar a gente agora. Porque às vezes você economiza na lâmpada, mas você gasta na energia. Ou ao contrário, você faz uma... você gasta mais na lâmpada, você faz esse investimento lá na hora de comprar, mas depois você economiza na energia e vale a pena. Vale a pena. Você gasta, sei lá, 30 reais numa lâmpada. Você fala, nossa, que caro. Mas depois, ó, a conta vem menor. Como é que eu faço essa escolha? Bom, a primeira coisa que você tem que saber pra comprar uma lâmpada é qual é a tensão elétrica, né? A voltagem que o pessoal tá acostumado a dizer, que é se é 127 ou 220, tá? Então, isso ainda existe, apesar que algumas lâmpadas já atendem os dois requisitos, tá? Ela tanto serve pra um quanto pra outro, tá? Mas é uma observação. A gente sempre vê aqui. Sempre vê aqui. Por exemplo, essa daqui, ó, 220. Certo. 240. Tá. Essa outra, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 127 volts. Essa é 220, aqui em cima. Uma 220 e a outra 127. Certo. Tá bem aqui abaixo do 15 aqui, tá? É, tá bem pequenininho isso. Então, essa é a primeira característica. Tá, então, primeiro eu tenho que ver isso. Bom, quando a gente vai falar do fluxo luminoso, o quanto que ela clareia, nós temos que nos preocupar o seguinte, com o ambiente. Por exemplo, o ambiente, se ele possui paredes brancas, a reflexão da luz é maior, talvez eu preciso de uma lâmpada com menos potência. Mas se as paredes forem escuras, eu preciso de uma lâmpada com uma potência um pouco maior. Porque a parede escura não vai refletir tanto a luz e aí vai dar aquela sensação de ficar meio apagado. Então, se você pegar uma lâmpada de 15 watts, de um ambiente que é totalmente claro, né, paredes claras, teto claro, e colocar num ambiente que é paredes escuras, a sensação de claridade sua vai ser diferente. Ela vai estar mais escuro, tá? Então, você tem que olhar isso. Pra um ambiente de parede escura, aumenta a potência da lâmpada, tá ok? A potência. No ambiente claro, talvez você pode usar uma lâmpada menor. O tamanho do ambiente também, a quantidade de metros quadrados que tem, tá? Agora, vamos falar das tecnologias, tá? Então, essa daqui, que ela substituiu a incandescente, vou falar lá da antiga, se o pessoal tem uma noção. É mais barata. Ela tem uma vida útil boa, tá? Em torno de 3 mil horas, tá? E ela reproduz uma boa reprodução de cores, só que a potência dela, o consumo dela é maior. Tá. A conta vai vir mais alta. Vai vir mais alta. Essa daqui é a fluorescente compacta, tá? Ela tem o quê? Ela já tem um aproveitamento em torno de 60% melhor do que aquela lá. Nossa, 60%? 60%. Puxa vida. Então, por exemplo... Mais cara, mas depois... Ela é mais cara um pouco. Mas vai durar muito mais. Só que ela vai durar mais, essa daqui, em torno de 6 a 8 mil horas, a vida útil dela. Mais que o dobro daquela. Mais que o dobro daquela, tá? E a potência dela? Certo. É bem menor, então o consumo de energia elétrica é menor. Também vai ser menor. Mas ela vai clarear menos, ou não? Não. Não, por quê? Você vai fazer o seguinte, você vai comprar uma lâmpada compatível com aquela. Então, aqui, ó, Miriam, só pra você ter uma ideia, o fabricante já coloca uma proporção. Então, essa lâmpada de 20 watts equivale a uma lâmpada daquelas antiga de bulbo, aquela incandescente, de 90 watts. Deu? Então, se você tá tirando uma lâmpada de bulbo lá da sua casa de 100 watts, 90 ou 60 watts, você, quando for comprar uma dessas aqui, você vai observar que o fabricante sempre coloca uma proporção. É aí que a gente tem que observar. Exatamente. Muito bem. Então, 20 watts aqui equivalem a 90 lá. E eu diminuir a potência ou diminuir o consumo da energia elétrica. Nunca mais vou errar, gente. Ainda vou economizar din-din. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as lâmpadas de LED também, ok? Saber como é que funciona tudo direitinho. Combinado, Paulo? Combinado. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Obrigado, Miriam. Meio dia e 32, estamos ao vivo e olha que coisa gostosa, gente. Almoço em família. Quer coisa melhor? É uma alegria, não é? Comida farta na mesa, conversas intermináveis, risadas por toda parte, cachorro ali do lado com aquela cara de pidão, né? Do lado da cadeira da gente. E no centro da mesa, uma jarra do Novo Tang geladinho. Você sabia que o Novo Tang tem mais sabor de fruta e é baixo em açúcar? Não? Então, ó, você pode experimentar, viu, gente? Porque são mais de 20 sabores diferentes, um melhor que o outro. Vai ser até difícil a família inteira concordar qual o sabor que quer provar primeiro, viu? Então, na dúvida, é melhor você ter todas as opções aí na sua casa. Que tal, então, no próximo almoço você juntar todo mundo, ó, batendo uma colher aqui na jarra do Novo Tang pra comemorar, hein? Então, eu tenho certeza que a sua família vai adorar o Novo Tang. Mais sabor de fruta com baixo açúcar. Então, aproveite, ok? E olha, nós estamos falando das lâmpadas, né? E será que as lâmpadas podem prejudicar a saúde da nossa pele? É, né? Será que mesmo em lugares fechados, a gente, eu aqui no estúdio, com esse monte de lâmpada no meu rosto, né? Será que a gente precisa passar protetor solar quando fica embaixo, diretamente de uma lâmpada? Você que trabalha num escritório? Vamos ver. Então, a luz natural, a luz do sol, ela é composta principalmente por três tipos de radiação. A radiação ultravioleta, né? Que ela engloba o ultravioleta A e o ultravioleta B. O infravermelho, que é o calor, né? Essa energia, esse calor do sol. E a luz visível, que é a luz que entra na nossa retina e faz o que a gente enxerga mesmo, tá? A luz do sol, basicamente, só 5% é ultravioleta. A maioria dela, 60% é o infravermelho e 30% é a luz visível. Então, isso é a luz do sol. Já a luz artificial, que é essa que a gente tá das lâmpadas, do monitor de computador, do tablet, ela é composta principalmente pela luz visível. E tem uma pequena porção, uma pequena partezinha dela, né? Desculpa. Que é o ultravioleta e o infravermelho, tá? Os protetores, eles podem ser de dois tipos. Os físicos e os químicos. Os físicos, eles atuam refletindo a luz que incide nele. Então, a radiação bate no protetor e reflete para o meio ambiente, para o meio externo. Isso é a forma que age os protetores físicos. Os químicos, a radiação bate no protetor, ele absorve essa radiação e transforma energia em calor. Essa é a forma como que ele age. O protetor físico é o único que consegue proteger contra a luz visível. O que se sabe é que o principal dano da luz, da radiação, é o ultravioleta. Ele que está relacionado com a carcinogênese, né? Que a formação de câncer é o principal. Mas a luz visível, ela sabe que ela leva ao estresse oxidativo da célula. O que é isso? Ela leva à produção de fatores radicais livres. Esses radicais livres, indiretamente, também agridem o DNA e futuramente pode levar ao câncer de pele. Mas a gente orienta a proteção mesmo da luz visível para aqueles pacientes que têm manchas na pele. Então, por exemplo, melasma, malmelanose. Por quê? O principal ação da luz visível é hiperpigmentação. É estimular a produção de melanina, que é o pigmento, na nossa pele. E não tanto ao câncer de pele. Muito obrigada, doutora. Então, está explicado aí você que tem uma exposição grande às lâmpadas. E agora, Paulo, vamos falar sobre o LED? Todo mundo fala. Lâmpada de LED? Todo mundo fala do LED? Quando que eu devo substituir todas as lâmpadas da minha casa por LED e por quê? Tem gente que faz isso. É legal? Muito importante. O LED, com o avanço da tecnologia, é uma tecnologia antiga, só que com o avanço, proporcionou a fabricação de lâmpadas para a sua residência. O que acontece com o LED? Ele tem uma característica muito importante aqui, que primeiro, ele tem um consumo menor do que as lâmpadas compactas, fluorescentes, e muito menor do que as incandescentes. Ou aquela modelo ali de buco. O que eu tenho que observar no LED? Deixa eu mostrar aí para ele. Pode falar, Paulo. Eu tenho que observar o seguinte. Primeiro, potência. Só fazendo um comparativo. Em relação à lâmpada de filamento, aquela antiga, uma de em torno de 75 watts, você poderia substituir por uma fluorescente compacta de 20. Se for de LED, por uma de 12. Olha como reduziu a potência. Muito. 75, 20 e 12. Muito. Isso vai refletir diretamente na sua conta de energia. Então, o investimento inicial é um pouco mais pesado. É um pouco mais pesado, só que aí ao longo do tempo, porque a vida útil dela também é maior, é acima de 12 mil horas. Puxa! Tem fabricantes que... Gente, essa aqui, primeira que ele falou, são 3, é isso? São 3 mil, é isso? Aquela comunzinha lá, 3 mil horas. Isso. Essa aqui, 12. 12. Acima de 12, tem fabricante com 25, depende do processo de fabricação, tá? Então, se eu trocar a lâmpada incandescente, antiga, por uma dessa daqui, ao ano, eu posso ter uma redução até de 20 a 25 reais por lâmpada. Hum, gente, é muita grana. Se você tem 10 lâmpadas no ano, você está economizando, então, 200 reais. Olha aí. E eu tenho que olhar também a coloração dela, porque tem a branca, tem a amarelinha, né? Isso. Então, o LED, ele tem a lâmpada branca e a lâmpada, que é o branco quente, tá? Então, qual que é a diferença delas? Bom, podemos mostrar aqui uma luz bem clara, bem branca, ela serve para ambientes onde que é necessário ficar alerta, para produção, para ter atividade, concentração. Já a lâmpada, o branco quente que a gente fala, ele serve para um ambiente mais de descanso, mais de conforto. Qual que é a relação? Essa daqui é mais ou menos a luz do meio-dia, quando está bem claro, você está bem nativa, e essa daqui no entardecer, quando você pode já estar atendendo ao descanso, tá? Existem dessas menorzinhas, que eu posso colocar, por exemplo, como você falou, essa mais para uma ambientação, ambientalização, um abajur, por exemplo? Sim, esse daqui é um modelo de lâmpada, de LED para abajur. Olha aí. Tá? Olha o formato dela, já tem um formato já bem bonitinho, né? Para você nadar. Essa é uma outra também, certo? Inclusive, nessa embalagem aqui, ó, é tão interessante que já vem a comparação. De LED, 4.8 watts. Ah, é. Se fosse a incandescente, 30 watts. Se fosse a compacta, aqui, 9 watts. É, que está muito pequenininha, que a caixinha é muito pequenininha, mas se der, está aqui, ó, ele compara as três lâmpadas já na caixinha. As três tecnologias. Aqui, bem aqui. Então, por aí você já vê que o LED tem sempre a menor potência e isso reflete direto na sua conta de energia elétrica. Uau! Então, e essa aqui? Essa daqui, ela é uma lâmpada de LED que mantém a mesma forma para você utilizar, tirar aquela fluorescente que você tem lá e utilizar essa daqui. E essa daqui também dispensa o uso do reator. Tá. Então, aquela outra lâmpada tinha além, o custo da lâmpada e o reator. Sim. Esse daqui não. Esse daqui você tira aquela lá, tira o reator e coloca ela direto. Muito bem. É uma lâmpada de LED de 18 watts. Ah, que legal. Agora, eu já aprendi, hein, Paulo? Já aprendeu, né? Agora, ó. Agora não vai ficar mais lá perdida na frente das águas, né? Não vou nem precisar pedir ajuda. Eu vou ajudar agora. Ó, que beleza. Claro, claro. Que bom. Ah, obrigada, viu, Paulo? Te convido agora a assistir junto comigo porque a gente fez um artesanato muito bacana. A gente não, né? O Paulo, seu xará. O Paulo, arquiteto, ele vai ensinar a gente a fazer uma luminária. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. O Paulo é arquiteto, mas, ó, qualquer um de nós pode fazer também porque ele ensinou direitinho. Paulo, muito obrigada mais uma vez, viu? Vamos assistir. Que bom. Oi, Mira. Eu sou o arquiteto Paulo Bispo e aqui eu vou mostrar pra vocês um trabalho que a gente faz, um trabalho de reciclagem, né? Que são lanternas, luminárias e abajur. A gente usa vidro reciclado, vidros antigos, a gente usa o silicone, né? E a gente usa uma vidro também, quando tem necessidade de cortar, a gente usa isso aqui pra fazer o corte no vidro, né? E a gente trabalha com esse tipo de lanternas assim, antigas. No caso aqui já tem aqui essa parte já que vai aqui dentro, né? A gente transforma, a gente compra isso aqui às vezes em demolidoras, em alguns antiquários, né? Como esse aqui também que nós vamos fazer, ó. Isso aqui nós vamos transformar num abajur, né? Então ele, a gente já demos o início aqui, né? É um trabalho de colagem, que a gente cola o vidro colorido e depois a gente faz o rejunte, né? Cola com silicone e depois a gente trabalha fazendo o rejunte e a limpeza da peça, né? E dá um efeito bastante especial aí numa peça, já que estava em desuso, né? Pra fazer esse trabalho, a gente usa normalmente o silicone, né? Usamos essa peça aqui, uma caneta de cortar vidro, uma vidja, né? Que tem o diamante aqui, né? Pra cortar o vidro. E usamos também vidros. Muitas vezes nós usamos peças de vidro reciclado, vidro colorido, né? Então é tudo material simples e fácil de achar. Primeiramente a gente limpa bem a superfície, no qual a gente vai colocar o vidro, né? Colar. E depois a gente pega o silicone e passa na peça de vidro. O silicone distribui bem ele, né? No vidro. E cola. Toma sempre o cuidado de deixar um vãozinho entre uma peça e outra pra fazer o rejunte depois, né? Bom, pra cada peça a gente tem um conceito, né? E uma diferenciação de cores, né? No caso aqui, nessa aqui nós temos o trabalho com... vai ser com azul, o amarelo, o incolor, o vermelho e o vinho, né? Já essa aqui, a gente optou por usar os tons, o verde, o vermelho e o incolor, né? E aí tem as tonalidades de verde mais escuro, mais claro, né? Então pra cada uma a gente faz uma definição e tem um padrão de trabalho, né? Temos um conceito aí definido. A gente já vê a peça já bem mais, assim, sendo finalizada, né? Falta, depois de acabar de completar as partes aqui, fazer o rejunte e a limpeza, né? E aí isso depois se repete nos quatro lados aqui dessa peça. Sempre na mesma linguagem, né? Porque pra cada peça a gente tem um conceito, uma determinação de cores e um desenho. A luz, ela pode mudar totalmente o ambiente, né? Espero que vocês tenham gostado, Mira. Um grande abraço. Eu adorei, Paulo. Obrigada, viu? Sou sua fã. Já te falei que eu vou tomar café na sua casa, só tô prometendo, ainda não fui, né? Mas uma hora dá tempo, viu? Obrigada por ter gravado com a gente. E, Paulo, que lâmpada você indicaria pra colocar na luminária do seu xará? Aquele abajur lá, certamente ele vai utilizar isso num local de tranquilidade e conforto. Então, a recomendação é uma lâmpada de LED, o branco quente, né? Que é na faixa de 2.700 a 3.200K, que a gente fala que é essa lâmpada que dá esse conforto no ambiente. Vai ficar muito bonito naquele... Vai, vai ficar amarelinho, bem aconchegante. Bem aconchegante. Que delícia. Paulo, obrigada por ter vindo mais uma vez, tá bom? Ok, Mira. Tô à disposição. Muito obrigada. Ponte conosco. Foi ótimo. E você de casa, continua comigo, que no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre os nossos pets, ok? Vamos falar de pulga, carrapato e também os parasitas. Como, ó, eliminá-los, tá? Não sai daí. É a quinta-feira que já tá esbarrando, na sexta-feira que já tá esbarrando no sabadão. E você tá animado aí na sua casa, eu também tô do lado de cá. Então, energia positiva pra todo mundo. Vamos conferir os prêmios do SPCAP pra gente que mora. Pra vocês que moram em Aracatuba, presidente prudente de toda essa região. Olha lá. O primeiro prêmio tem um Moblike. No segundo prêmio, mais um Moblike. No terceiro prêmio, um HB20 Comfort. E no quarto prêmio, uma S10 Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. É só comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais. E depois acompanhar o sorteio, que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 22, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Vamos falar do nosso bichinho de estimação? Já conversei com a doutora Mayara no primeiro bloco? A respeito dos vermes, dos parasitas, né? A gente já viu sintomas nos gatinhos e nos cães também, né? Que são um pouquinho diferentes. Depois que você perdeu, você corre lá no nosso Face e revê o primeiro bloco pra saber direitinho. Doutora, o que a gente tem que fazer pro nosso bichinho não ter parasita, não ter verme? Ou é comum? Alguma fase eles vão ter mesmo? É comum a gente encontrar, não tem assim, por mais que a gente previna, a gente não vai livrar o animal de ter verminose. Certo. Então é sempre fazer acompanhamento com o veterinário e a vermifugação a gente sempre faz um protocolo de 4 a 6 meses, tá? Então sempre indo no veterinário, fazendo check-up e vermifugando o animal. Tá, e essa vermifugação é pra toda a vida do bichinho? Por toda a vida, não, por toda a vida do animal e pra vida de quem vive com o animal também. Olha lá. Nós que moramos junto, a gente tem que fazer um protocolo de vermifugação em todo mundo da casa. E os bichinhos, então, de quanto em quanto tempo, depois de adultos? De 4 a 6 meses. Olha só, gente, tá? Vai depender da rotina do animal. Então a gente tem que realmente avaliar pra ver se a gente vai fazer um protocolo de 4 meses ou de 6 meses. Então a cada 6 meses, no máximo aí no caso, né? Dependendo de cada bichinho, você tem que anotar aí certinho no seu calendário. Olha só, porque é fácil a gente esquecer, né? Porque 6 meses passam assim, né? Agora, o verme pode matar um animal? Pode chegar a matar? Pode. Não, assim, não é muito comum em adultos, tá? Mas, assim, filhotes muito desnutridos, que a gente não sabe de onde veio, quem foi a mãe. Normalmente, animal de rua pode vir a matar o animal, sim. Pode, pode, já são, né? A gente não tem quem cuida dos bichinhos, né? E pulgue e carrapato, hein, doutora? Que é um inferno também, né? Aqui na nossa região. Nossa, gente, como é difícil, né? Cuidar, livrá-los das pulgas e dos carrapatos. A gente sabe que tem muita tecnologia, muitos produtos pra depois, né? Depois que tem, a gente vai mostrar pra vocês o que tem de mais moderno aí, que você pode usar no seu animalzinho daqui a pouco. Mas o que a gente pode fazer pra prevenir, pra que o animal não pegue, né? Também tem alguns medicamentos pra prevenção. Mas tem algo a mais que a gente possa fazer? Principalmente carrapato, né? Que é mais perigoso. Realmente, tem que repassar por constante atendimento, tem que fazer os protocolos certinho, prescrito por veterinário. Tem várias medicações que a gente pode fazer pra prevenir. A pulga traz alguma doença séria pro animal? A pulga traz. A pulga pode até trazer verminose, que aí o animal acaba se lambendo, ingere a pulga e leva uma verminose, um tipo de verminose. Mas também tem anemia, tem aquela falta de alimentação, nutrição, pode causar vários problemas, sim. E o carrapato? Tem dois tipos de carrapato? Não sei se tem mais tipos. Tem mais tipos. Tem aqueles pequenininhos, porque a gente mais vê aquele piquititico ou aquele outro maior, tipo um feijãozinho, né? Qual deles é mais perigoso? Existe outro mais perigoso? Os dois são. A gente tem vários tipos de carrapato e a gente tem duas doenças que são as mais comuns, em cães, tá? Não é tão comum em gato o carrapato. E aí cada um ele leva a uma doença específica, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado pra não pegar o carrapato. E aonde que pega mais o carrapato? É no passeio? É na pracinha? É no mato? Ou ele pode às vezes estar dentro da nossa casa mesmo? Os dois. Meu Deus, não tem jeito, eu tô tentando escapar, vocês estão vendo, né? Tá difícil. Em lugares que tem muita grama, que a grama tá mais alta, é bem comum a gente encontrar carrapato e pulga não ficam em um lugar muito aberto, ambiente claro, no sol. Eles ficam em ambientes escuros. Então, se o animal tem uma infestação de carrapato, às vezes já tá a casa toda contaminada. Se tem muita grama, jardim, é muito difícil controlar mesmo. Entendi. Ali perto da represa, onde tem as capivaras, capivaras tem muito carrapato, né gente? Ali, não é muito legal de levar o bichinho até ali? Não é muito legal, mas a gente consegue prevenir isso. A gente tem alguns produtos que são coleiras, produtos que a gente passa no animal e tem uma durabilidade maior. Consegue repelir. Vou ver isso agora, então. Depois eu volto pra me despedir de você, tá? Porque o meu amigo Giangali já tá aqui, ele é veterinário também, e vai mostrar pra gente o que podemos fazer e comprar pra proteger nossos bichinhos, né? Tudo bom, doutor? Tudo em paz. Bem-vindo, viu? Obrigado. Doutora, já falou das doenças, já falou que é difícil a gente conseguir prevenir, livrar nossos bichinhos disso. Mas, a gente pode contar com tudo isso. Pode. Tá, me explica aí o que você trouxe. Hoje, muitos agentes, alguns medicamentos que vão prevenir o animal de pegar carrapato. Nada cria uma bolha no animal. Isso a gente tem que sempre deixar, ressaltar que nenhum medicamento vai evitar... 100%. 100%. Eles evitam que se mantenha o carrapato, a pulga no animal. Então, ele pode até pegar, mas ele não fica ali. Isso. Aí, o que acontece? Já é ótimo, né? Muitos medicamentos acabam matando o carrapato na hora que ele sobe. Nós temos, por exemplo, o bravecto, e aí, temos alguns medicamentos que a gente tem que sempre avaliar junto com o veterinário qual utilizar. Porque cada um tem uma indicação. Certo. Então, por exemplo, temos o bravecto. Cachorro grande, cachorro pequeno. Cachorro pequeno, animal lactante, filhote, gato. Hoje, temos uma variedade muito grande. Nós temos, por exemplo, produtos que a gente passa no dorso do animal. Tá, que são esses aqui, que são os mais conhecidos, as pipetinas, né, gente? Isso, as pipetinas, que a gente passa no dorso do animal e eles têm uma duração, um tempo de ação diferente de outros medicamentos. Diferente de medicamentos que a gente espirra, diferente de medicamentos que a gente dá por via oral, que são os sistêmicos. Diferente de coleiras que ficam no animal por um tempo maior. Então, cada um tem uma ação diferente, uma forma de atuar diferente. Então, sempre é interessante estar conversando com o veterinário. Pra saber como. Pra gente estar fazendo um diálogo junto e encontrar a melhor solução pra aquele caso. É verdade, doutor, que às vezes um animal usou, vamos supor, muitas vezes a pipeta, ele já cria uma resistência e ela começa a não funcionar mais? Isso serve pra qualquer remédio ou isso é mito? Não, tem alguns remédios que hoje a gente tem uma resistência maior no ambiente, pros carrapatos, mas normalmente essas resistências são pro uso irregular do medicamento. Tá. O medicamento não é utilizado da forma correta como previsto. E aí você acaba tendo, não conseguindo quebrar o ciclo do carrapato, da pulga, e aí você mantém a infestação ambiental. Entendi. Não quebrando a infestação ambiental, o animal vai ter novamente. Novamente. E aí, ah, o medicamento que não faz mais efeito. Não, é que você não usou de forma correta. Tá vendo? Não, gente, a melhor coisa é levar no veterinário, que daí é certinho. Tem muita gente em casa, doutor, que usa o shampoo. Shampoo anti-pulga, shampoo anti-carrapato, dá o banhinho no animal em casa, vai lá no quintal, ótimo, excelente. Tem que dar o banhinho mesmo, tem que ficar limpinho. Mas só esses shampoos, eles já ajudam? O que acontece, o shampoo não tem efeito residual, não tem efeito a longo prazo, ele tem efeito curto. Ele só vai acabar matando os carrapatos e as pulgas que estão em cima do animal. E por exemplo, as pulgas, sim, elas ficam no animal, mas se você tiver uma infestação muito grande, você vai ter no ambiente também. Diferente do carrapato, porque o carrapato só está no animal se estiver se alimentando. Quando ele não está se alimentando, ele não está no animal. Certo. Então você tem que fazer indiretamente controle ambiental. Um carrapato, ele pode ficar até 200 dias sem se alimentar. Olha só. Então se você não confizer... Shinha resistente. É, muito. Se você não fizer o controle ambiental ou um controle mais constante... E a gente dentro de casa consegue fazer esse controle ambiental? Tem algum produto que vocês também indicariam no caso dessa consulta para passar? Podemos passar produtos para o controle ambiental. Mas você conseguindo manter o animal livre de carrapato, ele não vai subir no teu animal. Não subindo no teu animal, já vai resolver diretamente a questão que ele não se alimenta ou se ele se alimenta, ele vai morrer. E aí você faz indiretamente o controle ambiental. Essas coleirinhas aqui, vamos mostrar elas. São muito legais. Mas eu já ouvi dizer que, por exemplo, quando tem mais de um cachorro junto, não são boas. Porque um cachorro roi a coleira do outro, principalmente quando são filhotes e acabam ingerindo. Aquela coisa de morder tudo que vê pela frente. Isso acontece mesmo, doutor? Não é indicado nesse caso? Normalmente quando você tem mais de um animal, não é indicado você utilizar coleira. Porque um pode estar ou tirando a coleira do outro e aí retirando o medicamento, porque a coleira precisa ficar em contato com a pele do animal. E então você acaba tendo, às vezes ela fica um pouco mais frouxa, não ficando diretamente em contato e não passando medicamento para o animal. E aí você não faz o controle. E além disso, ela não pode ser ingerida, essa coleira. Então tem todo um problema nessa questão de você utilizar a coleira em si nessas situações. Por isso, novamente, vale sempre a conversa com o teu veterinário para encontrar a melhor solução para aquela situação que você tem. Encontrou um carrapato no bichinho em casa? Aqueles grandões, vai? Que são mais fáceis, né? O feijãozinho. O que esse dono do bichinho faz? Ele tira o carrapato e vai para o veterinário? Ou ele leva o animalzinho com o carrapato mesmo para o veterinário e vê que tipo de carrapato que tem? O ideal é você levar para o veterinário, mesmo com o carrapato, porque você retirar o carrapato, às vezes você acaba deixando a boquinha do carrapato dentro da pele do animal. E aí isso pode gerar uma inflamação, pode gerar uma infecção, que pode se tornar pior. Então o ideal é levar para que seja feita a retirada de forma correta esse carrapato. E toda raça pega carrapato? Ou tem alguma raça que fala, não, tem raça que não pega carrapato? Toda raça pega carrapato. Não tem jeito. Até a raça humana. Todo mundo. Até nós, se não tomar cuidado. Ai, doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, você. Agradecimento ao Pets por ter prestado os remédios para a gente. Nós que agradecemos. Tá bom? Muito obrigada. E quero agradecer também a minha querida Mayara. Essa mulher aqui é demais. Ela que descobriu aí um probleminha no Laminha. Se não fosse ela, a gente estaria perdido, viu? E quero agradecer também a clínica Uerrara. Sempre está com a gente aqui juntinho. Obrigada, viu, Mayara? Valeu, tá? E, ó, quero agora mostrar para você, mais uma vez, relembrar os prêmios do Saúde Cap. Porque está demais. Você fala, mira, eu quero um carro desse. Então vai lá, bota fé que você vai ganhar. Gente, essa semana tem no primeiro prêmio um Moblike, no segundo prêmio mais um Moblike, no terceiro prêmio um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem uma S10 Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.000. E para você concorrer, basta comprar o certificado de contribuição. Então, ele custa só R$ 10,00. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então você vai concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda vai fazer o bem, ok? Então vai lá. E, ó, gente, me fala uma coisa. Você aí de casa, você aí de casa, já acertou a caneca? Já temos os ganhadores aí? O ganhador? Já tem? Já tem a frase aí? Tá vindo, tá vindo. A frase eu já vou falar para vocês. Deixa eu pegar minha canequinha na mão aqui, ó. Porque hoje tem a caneca e toda quinta tem caneca, viu? Tem gente que fica mandando mensagem para mim depois. Mira, eu quero uma caneca, eu quero uma caneca. É só você ficar ligado no SBT e você toda quinta-feira. A frase já está aqui, ó. Dia do índio, você acertou a frase? Então, você já está aí com alguma chance de ter ganhado a nossa canequinha. Toda quinta-feira. E eu quero também fazer uma lembrança para você. Toda sexta-feira, o SBT e você está com conteúdo extra na internet. Olha que legal, como é que funciona. Você sabe que a gente transmite ao vivo também, né? Pelo nosso portal, pelo nosso Facebook. Toda sexta, acabou o nosso programa, a gente continua na internet. Mais de meia hora, a gente fica na internet debatendo o tema aqui do SBT e você, com uma conexão direta com você, respondendo as perguntas com os nossos profissionais aqui no estúdio. Então, está muito bacana. Você que assiste sempre ao SBT e você, toda sexta também pode continuar com a gente pela internet. Combinadíssimo? Então, está convidado. Ó, ganhador da caneca, quem é? É a Bruna da Silva de Coroados. Bruna, um beijo para você. Parabéns. A produção vai entrar em contato contigo. Você ficou ligadinha no programa e merece ganhar a sua caneca, tá bom? Parabéns para você. E, ó, muito obrigada pela sua companhia todos os dias. Obrigada. Uma ótima tarde. Aproveite a sua quinta-feira. Amanhã tem mais com conteúdo extra, combinado? Meio dia 15, eu espero por você. Um grande beijo. Cuide bem do seu bichinho sempre. Vai lá agora e aproveita, leva no veterinário ou leva num lugar específico que você já conheça de confiança para você saber quem é que vai dar o seu vermífugo certinho para ele, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus e tchau, tchau. E aí E aí E aí